Achando o seu avatar no marketing digital. Bom, a primeira coisa, para você que está assistindo esse vídeo agora, eu preparei um ebook para ajudar você a como criar o seu primeiro produto online e começar a vender através da internet. E uma das coisas que eu falo nesse ebook gratuito é de como você pode achar o seu avatar ou o cliente ideal. Eu sou o Marco Lafica, especializado em trabalhar com celebridades, formadores de opinião, criando produtos e vendendo através da internet. E hoje eu estou aqui na Torre Eiffel, aqui em Paris, para falar para você de como achar o seu cliente ideal. Imagina que, literalmente, aqui você ouve pessoas de todos os idiomas falando sobre coisas diferentes, principalmente em um lugar icônico como esse. Agora, quando você pensa no seu cliente ideal, no seu avatar dentro do marketing digital, no empreendedorismo, você, literalmente, está tentando achar, dentre todas as pessoas que estão aqui, qual é a pessoa específica. Esse avatar, que pode ser uma pessoa fictícia, ela tem um nome, ela tem idade, você vai escrever onde essa pessoa mora, você vai escrever o que ela gosta, o que ela faz, que horas ela acorda, que horas ela vai dormir, que séries ela assiste. Então vamos lá, vamos deixar isso mais claro. O que é um avatar, então? Um avatar é uma pessoa, pode ser fictícia, que é a representação do seu cliente ideal. Marco, como que eu acho o meu cliente ideal? Você pode fazer pesquisa, essa forma é mais fácil, e nessa pesquisa, você vai, literalmente, perguntar tudo aquilo que você precisa saber. Você vai perguntar o nome dessa pessoa, você vai perguntar a idade dela, você vai perguntar o que ela mais gosta, você vai perguntar o que ela assiste, e, óbvio, você vai perguntar o que ela quer resolver em relação àquilo que você vende. Então você pode fazer, por exemplo, o que você gostaria de resolver ou aprender em relação à marketing digital, em relação à alimentação, em relação àquilo que você faz. Você pode, por exemplo, colocar assim, como seria a sua vida se você conseguisse tal resultado, que é aquilo que você oferta. O que você está tentando pegar? Você está tentando pegar o que está na cabeça da pessoa especificamente. E uma vez que você tem esses dados, você vai, literalmente, compor esse seu avatar. Você vai olhar essa pesquisa toda, você vai analisar os dados, e você vai pensar assim, o que existe em comum dentre essas pessoas? Opa, a faixa etária está batendo ali 27 a 29 anos, então talvez seu avatar vai ter 28 anos. Mais de 50% das pessoas que responderam a sua pesquisa talvez sejam casadas, então, provavelmente, seu avatar é uma pessoa casada. E aí, não tem certo ou errado. Você vai analisar essa pesquisa, vai colocar esses dados, e aí você vai compor o que é seu cliente ideal. Mais uma vez, se você ainda não fez isso, clica na descrição desse vídeo no YouTube para você baixar esse book. Uma vez que você tem esse cliente ideal, por que isso é importante? Quem tenta vender para todo mundo, não vende para ninguém. Quando você sabe quem é a pessoa que você está atrás, fica fácil. Imagina que essa multidão aqui está na internet também. Eles estão no Facebook, eles estão no Instagram, eles estão nas redes sociais. Então, imagina o trabalho que daria se eu for falar com todo mundo. Se eu já sei o tipo de pessoa que eu quero falar, eu vou naquela pessoa específica. E a probabilidade de ela se relacionar com o meu produto online é muito maior. Então, se essa dica fez sentido para você, lembra de se inscrever no canal do YouTube e a gente se fala em breve. Achando o seu avatar no marketing digital. Bom, a primeira coisa, para você que está assistindo esse vídeo agora, eu preparei um e-book para ajudar você a como criar o seu primeiro produto online e começar a vender através da internet. E uma das coisas que eu falo nesse e-book gratuito é de como você pode achar o seu avatar ou cliente ideal. Eu sou o Marco Lafica, especializado em trabalhar com celebridades, formadores de opinião, criando produtos e vendendo através da internet. E hoje eu estou aqui, na Torre Eiffel, aqui em Paris, para falar para você de como achar o seu cliente ideal. Imagina que, literalmente, aqui você ouve pessoas de todos os idiomas falando sobre coisas diferentes, principalmente em um lugar icônico como esse. Agora, quando você pensa no seu cliente ideal, no seu avatar dentro do marketing digital, no empreendedorismo, você, literalmente, está tentando achar, dentre todas as pessoas que estão aqui, qual é a pessoa específica. Esse avatar, que pode ser uma pessoa fictícia, ela tem um nome, ela tem idade, você vai escrever onde essa pessoa mora, você vai escrever o que ela gosta, o que ela faz, que horas ela acorda, que horas ela vai dormir, que séries ela assiste. Então, vamos lá, vamos deixar isso mais claro. O que é um avatar, então? Um avatar é uma pessoa, pode ser fictícia, que é a representação do seu cliente ideal. Marco, como que eu acho o meu cliente ideal? Você pode fazer pesquisa, essa forma mais fácil, e nessa pesquisa, você vai, literalmente, perguntar tudo aquilo que você precisa saber. Você vai perguntar o nome dessa pessoa, você vai perguntar a idade dela, você vai perguntar o que ela mais gosta, você vai perguntar o que ela assiste, e óbvio, você vai perguntar o que ela quer resolver em relação àquilo que você vende. Então, você pode fazer, por exemplo, o que você gostaria de resolver ou aprender em relação a marketing digital, em relação a alimentação, em relação à aquilo que você faz. você pode, por exemplo, colocar assim, como seria a sua vida se você conseguisse tal resultado, que é aquilo que você oferta. O que você está tentando pegar? Você está tentando pegar o que está na cabeça da pessoa especificamente. E uma vez que você tem esses dados, você vai, literalmente, compor esse seu avatar. Você vai olhar essa pesquisa toda, você vai analisar os dados, e você vai pensar assim, o que existe em comum dentre essas pessoas. Opa, a faixa etária está batendo ali 27 a 29 anos, então talvez seu avatar vai ter 28 anos. Mais de 50% das pessoas que responderam a sua pesquisa talvez sejam casadas, então, provavelmente, seu avatar é uma pessoa casada. E aí, não tem certo ou errado. Você vai analisar essa pesquisa, vai colocar esses dados, e aí você vai compor o que é o seu cliente ideal. Mais uma vez, se você ainda não fez isso, clica na descrição desse vídeo no YouTube para você baixar esse book. Uma vez que você tem esse cliente ideal, por que isso é importante? Quem tenta vender para todo mundo não vende para ninguém. Quando você sabe quem é a pessoa que você está atrás, fica fácil. Imagina que essa multidão aqui está na internet também. Eles estão no Facebook, eles estão no Instagram, eles estão nas redes sociais. Então, imagina o trabalho que daria se eu for falar com todo mundo. Se eu já sei o tipo de pessoa que eu quero falar, eu vou naquela pessoa específica. E a probabilidade de ela se relacionar com o meu produto online é muito maior. Então, se essa dica fez sentido para você, lembra de se inscrever no canal do YouTube e a gente se fala em breve.